O Senhor manifestou por mim na luz No meu coração sentindo eu sempre quero Pois é esse o amor que é o céu comum Só Jesus a me poder cadeiro Observar desejos pelo amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Só Jesus a me poder Amor maior que o rei Cristo Não existe outro amigo tão fiel Pois um livre amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus a me poder cadeiro Conservar desejos pelo amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória a Deus